Que a paz do Mestre Jesus realmente nos envolva e é uma alegria nós podermos nos reunir para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz da doutrina espírita. Bom, quando a Jônia me convidou para falar hoje, mês de fevereiro ainda, eu disse a ela vou falar então de uma coisa do carnaval, ela pode ser, mas vejamos bem, o carnaval já passou, nós sabemos de quão trabalho foi dado à espiritualidade para amenizar, para diminuir toda essa sombra negra, todo o peso da influência negativa que traz estas festividades ainda no nosso meio. Então, que bom que em nossa cidade também veio uma chuva e a atmosfera está mais limpa e como se diz aqui, para nós brasileiros, que o Brasil funciona depois do carnaval, então acho que é a hora de a gente falar de trabalho, então por isso que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre o capítulo 3, do terceiro livro, do livro dos Espíritos, que fala da lei do trabalho. Então, no livro 3, do terceiro livro, nós temos lá a lei do trabalho, vindo em terceiro lugar, primeiro nós temos a lei divina, a lei de Deus, a lei divina, depois a lei de adoração, então ao Pai, a Deus, e depois o trabalho. Então, isso nos traz, assim, essa reflexão de que o trabalho é algo de grande importância, né? Nós vamos ver também, então, um exemplo dessa atividade do trabalho no Evangelho, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Vamos falar um pouquinho, vamos rever um pouco sobre essa parábola, né? Mas, aqui, então, nesse capítulo do livro dos Espíritos, a lei do trabalho, então nós temos aí que o trabalho é uma lei da natureza, né? Ele é imposto ao homem, né? Como uma expiação, para quê? Para o nosso crescimento, para a nossa conservação do corpo, né? E nós estamos aí sendo obrigados a trabalhar em função de que aumentam as nossas necessidades no dia a dia, no mundo moderno, e nós vamos atrás de mais trabalho para resolver isso, né? O trabalho tem uma função muito importante, que é de desenvolver a nossa faculdade de pensar, Então, é um meio de aperfeiçoar a inteligência e elevar-se, né? Nesse nível intelectual, né? Então, porque sem o trabalho, o homem seria o quê? Ele permaneceria na infância intelectual. Então, o seu alimento, a segurança, o seu bem-estar depende do seu trabalho, né? É claro que tem aqueles que se encostam nos outros, né? E aí, tudo bem, né? Alguém está trabalhando por mim, né? Mas, a lei não é essa, né? A lei não é essa, cada um por si, né? Cada um por si e por todos, né? Cada um por si e por todos, né? Então, nos mundos mais aperfeiçoados, nós temos algumas questões interessantíssimas nesse capítulo, não dá para nós aqui lermos todas, mas aí fica o convite para vocês abordarem, tá? Então, o homem é sempre submetido à mesma necessidade do trabalho nos mundos mais desenvolvidos? Então, a resposta dos Espíritos superiores é que, de acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade, vai ser o tipo de trabalho. Então, uma necessidade mais material, um trabalho mais material. Uma necessidade mais espiritual, um trabalho mais espiritual. E vai depender, claro, do nível dos mundos, né? Porque nós sabemos que existem vários mundos habitados. Nós sabemos isso pela doutrina espírita. Então, o homem que possui bens suficientes para garantir a sua subsistência está isento da lei do trabalho? É para a gente refletir, tá? Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Não, né? Qual a resposta? De jeito nenhum. Por mais impossibilitado que nós estejamos, só o pensar, só o fazer uma prece, alguma coisa, nós estamos movimentando de energia a favor dos nossos semelhantes e de nós mesmos e da criação, né? Então, sendo uma necessidade de quem trabalha, o repouso é uma lei da natureza? Podemos descansar? É válido? O que nós temos que pensar é o seguinte, né? Vamos dosar, vamos dosar, vamos ter o discernimento de dosar, né? E aí vem essa uma que judica a gente, né? Qual é o limite do trabalho? Para vocês pensarem, os espíritas que gostam de trabalhar muito, né? Qual é o nosso limite? Até o limite da força. Grande Joel, Até o limite das nossas forças, nos diz, né? Os espíritos superiores. Mas, nós temos que realmente dosar, compreender, que nem Sócrates nos disse, né? Conheça-te a ti mesmo. Nós temos que saber as nossas potencialidades, a nossa capacidade. E eu tenho um amigo de longa data no Espiritismo, que é o Sr. Francisco, alguns conhecem ele com uma violinha. Então, ele diz pra gente, dá aquele recadinho de amigo, né? Dentro da doutrina espírita, nós vamos trabalhar sempre. Trabalhar pouco, né? Mas, não deixem de trabalhar. Agora, não vamos exagerar, porque, às vezes, nós chegamos com tanta ânsia de fazer muita coisa, e aí, atropelamos, e a nossa energia, às vezes, não suporta, né? Não suporta. Mas, vamos lá, então, porque nós vamos entrar no capítulo 20 do Evangelho, que vem falar sobre os trabalhadores da última hora. Já ouviu falar essa indicação, assim, ah, os Espíritas são os trabalhadores da última hora? Vamos ver, vamos estudar isso mais na frente, né? Tá? Então, parábolas eram uma norma na antiguidade, né? Eram usadas situações do cotidiano para trazer mensagens de profundeza moral. E Jesus foi, vamos dizer, o maior sábio, né? Que aproveitou das lições, dos exemplos da natureza para nos ensinar por parábolas, né? E ele falava por serem provérbios que acompanhavam, então, os povos. Já era uma rotina, né? E ele ensinava por parábola, né? Então, apesar de pequeninas, as parábolas condensam grandes verdades, né? E podem ser aplicadas em todos os tempos, né? Interessante isso aqui, ó. Por mais intelectualizadas, né? Que sejam as pessoas, estejam os povos, jamais conseguirão suplantar os ensinamentos das parábolas de Jesus, né? Então, por que ele ensinava? Para despertar a curiosidade das pessoas, tá? Para exigir ou suscitar aos seus discípulos anguições para ele explicar depois, destrinchar os ensinamentos, tá? Então, elas encerram profunda simplicidade de palavras e sentimento. E se enquadram em todas as inteligências. Então, não é o sábio, né? Todas as inteligências podem compreender, né? Podem compreender. Mas, então, os trabalhadores da última hora, muitos de vocês lembram, né? Dessa passagem, que tinha um proprietário, um senhor, né? Um senhor da vinha, que tinha umas plantações muito grandes e ele saiu desde o amanhecer a contratar trabalhadores, certo? E aí, nas diversas horas do dia, lá no final do dia, ele foi fazer um acerto de conta e muitas pessoas acham que existe injustiça. Nós vamos avaliar a justiça ou a injustiça dessa questão, né? Vou colocar aqui, para ficar mais fácil para a gente, essa narração. Verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos por causa de mim e do Evangelho. E não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes, Por que estás ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles, Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordor, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um denário cada um. Chegando, porém, os primeiros cuidaram o que haviam de receber mais e também receberam um denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes últimos trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por um denário. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazendo o que quiser do que é meu. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ok, os primeiros são os últimos e os últimos os primeiros. Todos entenderam a mensagem? Nós vamos avaliar, então, que simbolicamente esta passagem diz para nós que o pai de família ou o agricultor ou o dono das terras seria Deus. Certo? A vinha. A vinha representa o universo, o mundo todo em que nós estamos inseridos. Os trabalhadores, sejam da última hora ou da primeira hora, todos os trabalhadores são os seres humanos. Não é? E o trabalho na vinha? Que trabalho é este? Vamos pensar. Se Jesus estava trazendo o ensinamento moral numa situação ali da atividade local, da agricultura, não é? Então, o trabalho na vinha é o trabalho no bem. Se nós formos aqui no livro dos Espíritos, então, na questão dentro desse capítulo, ele vai dizer para nós que todo o trabalho, todo o trabalho que vem a favor da criação é útil. Então, o trabalho na vinha é um trabalho de utilidade à criação. As horas seriam para qualquer período de tempo. Por quê? Tem aqueles que chegaram primeiro, tem os que chegaram no segundo momento, tem os que chegaram lá no final da tarde. Então, vamos trazer isso para a nossa vida e o nosso entendimento moral. E o salário? Qual é o salário que eles receberam? Então, dentro da parábola, dentro da parábola, nós vimos que o salário é um denário, não é? É um denário. Então, tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio e semelhança em geral da criação é trabalho, não é? E se for uma ocupação útil. Então, essa é a questão 675 do Livro dos Espíritos, não é? Agora, nessa questão do tempo. O tempo é qualquer época na humanidade. Então, nós podemos fazer ou podemos fazer essa questão, não é? Há quanto tempo o Senhor está nos chamando para a sua vinha? Então, nós já entendemos que a vinha é o universo, é o trabalho na vinha do Senhor, é o trabalho no bem, não é? Há quanto tempo estamos sendo chamados, não é? O trabalho justo seria o quê? As condições essenciais para o trabalhador receber o justo. Constância, desinteresse, boa vontade e o esforço. Correto? Então, dentro do nosso dia a dia, no nosso emprego, na nossa atividade, nós temos que ter constância, estar em todo dia, não faltar, ter boa vontade, trabalhar com desinteresse, tá? E, então, o homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Então, esse é o trabalho do homem, de bem, não é? Agora, nós temos aquele que é escravo do dinheiro, ele só vai por interesse mesmo financeiro, é aquele que encosta, que mata as horas, não é? Que o patrão não está vendo, ele se esconde, senta, ok? Então, esse é o trabalhador que só quer o salário no final do dia, não é? E o operário de progresso, como que ele trabalha? Trabalha por amor, né? Infelizmente, o nosso país tem suas dificuldades e muitos de nós estão trabalhando muito por amor, né? E o salário está pouco, nós sabemos disso, né? Mas o que é combinado não é caro nem barato. Então, o que nós temos que ter é o brilho, o discernimento, né? a honradez para honrarmos o que foi combinado. É isto que essa parábola vai ensinar para nós também. Porque, lá no final do dia, aquele camarada que foi contratado às seis horas da manhã, né? E ele viu que ele recebeu o mesmo salário daquele que chegou às cinco da tarde, ele ficou indignado, né? Mas como? O senhor está pagando a mesma coisa, né? Para nós, que chegamos aqui, aguentamos o sol, o calor do dia, e esse que chegou agora às cinco horas da tarde está recebendo o mesmo salário nosso? Isso é injusto. Concordam? Então, a gente parece que entende essa indignação. Mas quando o senhor Davinha disse, né? Com toda a segurança, meu amigo, eu não te causo agravo. Porque não combinaste comigo às seis horas da manhã quando eu te contratei que você ia trabalhar o dia todo por um denário, não é? Então, agora, você tem maus olhos porque eu quero dar a este último o mesmo que estou dando a você? Afinal de contas, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Então, é uma satisfação daquele empregador. E muitas vezes, nós vamos entrar em melindres entre nós, no nosso dia a dia, na nossa empresa. porque alguém que chegou ali e foi contratado por último, funcionário que foi contratado essa semana, já está recebendo a mesma coisa, os mesmos privilégios, eu estou aqui há cinco anos, ainda não tive, vamos dizer, tanto privilégio assim, que coisa é essa? Então, os que chegaram por último, se tivessem chamados à terceira hora, teriam feito mais que os outros. Só uma questão, quem sabe esses que chegaram no final têm mais qualidade, porque o que manda na verdade é a qualidade, é o interesse, é o amor pelo trabalho. Então, os obreiros da última hora têm direito ao salário porque eles esperavam ansiosos a oportunidade de trabalhar. Eles não tiveram a chance, não lhes foi oferecido a oportunidade. Agora, se eles houvessem se negado a trabalhar, ah, não, vamos descansar o dia todo, lá no final da tarde a gente vai atrás de serviço, mas não foi isso que aconteceu na parábola. Eles estavam disponíveis. Então, é isso que nós temos que entender e que nós temos que estar disponíveis para o trabalho no bem o tempo todo. Então, porque nos diz a doutrina espírita, quando o obreiro está pronto, qual é o final da frase? O serviço aparece. não é? Então, nós temos que ter essa disposição, essa doação interna, essa vontade de estar à disposição. Agora, não fomos contratados, por quê? Infelizmente, ninguém nos contratou, não fomos solicitados, nós estamos disponíveis. Então, os obreiros da primeira hora também podem ser vistos como aqueles que primeiramente vieram trazer a mensagem do bem, do amor, os profetas, os sábios, os filósofos, não é? E sempre, após as encarnações, nós vamos aproveitando esses ensinamentos, não é? Os últimos chegados aproveitam os labores intelectuais dos primeiros para concluir a sua obra, não é? E muitas vezes, nós mesmos estivemos lá na antiguidade, somos espíritos que começamos algum trabalho e outras encarnações, estamos terminando agora, na última hora, não é? Então, muitos propagadores da fé cristã já voltaram, já reencarnaram e deram continuidade aos seus trabalhos, não é? Numa outra existência. Então, assim, nos faz essa mensagem que existe uma imensa harmonia no universo ligando o passado presente e futuro, não é? Agora, os espíritas são realmente os trabalhadores da última hora? Quando nós vamos lá ao espírito Constantino, não é? Nessa mensagem do capítulo 20, ele diz uma palavrinha antes de espírito que é muito importante, nós temos que estar atentos a isso. Ele fala bons espíritas, bons espíritas, sois os obreiros da última hora. Então, nós, para termos essa vantagem, ah, chegamos às cinco horas da tarde e vamos receber a mesma coisa de quem começou cedo, o que significa isso? Né? Vai depender dessa transformação nossa se nós podemos ser classificados como bons espíritas, né? E nós sabemos que ainda não, todos nós estamos engatinhando, estamos ensaiando os primeiros passos, somos aprendizes do Evangelho, somos aprendizes do Espiritismo. Então, essa mensagem nós temos que ter muito cuidado, porque não vamos ser superior a ninguém, não é? somos todos obreiros da última hora, somos, né? Mas não com esse merecimento, né? Isso que nós temos que entender, né? Porque a hora é essa, a última hora é essa, né? Então, somos sim, mas não com esse merecimento que a gente possa, de repente, achar que somos melhores que os outros, né? Que vieram primeiro ou que estão em outra categoria, né? Quais as lições, então, rapidamente, que nós podemos tirar dessa mensagem? O amor de Deus, o amor do Pai a nós, né? Todos nós será destinado um denário, a todos nós, vai depender da nossa vontade de trabalhar, né? E o que é esse um denário? O que é o salário? É a felicidade, é a paz na consciência, esse é o nosso salário, não é? nós vamos estar em paz, nós vamos estar felizes, porque trabalhamos, trabalhamos do bem, ah, não trabalhamos desde o princípio, mas trabalhamos de um certo momento para cá, então, nós estamos com a nossa consciência tranquila, estamos felizes, essa é a felicidade eterna, esse é o salário de todos os trabalhadores, né? E por que é que nós vamos reclamar, alguém vai reclamar, os primeiros têm que reclamar, será que alguém tem que receber mais do que a felicidade? Precisa? Não, esse salário é tudo, é tudo que nós precisamos, que nós merecemos, é a paz na consciência, é a felicidade, é estar bem consigo mesmo, estar bem com o próximo, estar bem dentro das suas atividades, daquilo que você pode fazer com os seus talentos, com aquilo, né? que você tem de reserva, que está aí latente, adormecido, e nós temos que colocar para fora, né? Fazer, movimentar, né? Essas possibilidades, né? Que nós temos. Então, segunda lição, Deus convoca seus filhos para o cultivo das virtudes, que ele nega a tirão do salário divino. Então, nossas almas são parcelas da vinha de Deus. A cada um de nós, e cada um de nós é um trabalhador convidado a tratar a parcela aquele povo. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos, outros, né? Um pouco mais tarde, né? No entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora que iniciarem o trabalho de se regenerarem, né? Então, número três, é o quê? Um hino de esperança sempre a tempo. sempre a tempo de nos evangelizarmos e de auxiliarmos e trabalharmos na vinha. Agora, temos que avaliar bem isso daí. Vamos deixar para depois? Tem uma pequena poesia que me parece que chama-se Cântico da Juventude de Hernani Santana, Hernani Santana, que ele diz assim, Tu dizes, meu caro amigo, em descuidada expressão, ainda é cedo, muito cedo, para cuidar da redenção. E nesse engano profundo, nos tempos da juventude, Tu deixa todo o trabalho para o tempo da serenitude. Mas, quando a triste velhice em Tua porta bater, Tu quererás Teu trabalho inutilmente fazer. E por haver desperdiçado tanto tempo e ocasião, chorarás o não ter tempo nem força e disposição. E como apenas sementes de vício e ociosidades lançaste na Tua vinha, só colherás enfermidade. Ó, semeias enquanto podes, não gastes o tempo em vão. Nunca é cedo, meu amigo, para cuidar da redenção. Então, todo o tempo é tempo, toda hora é tempo, mas vamos deixar para quando a gente for velho? Não, acho que quem já está aí na luta, está certo. Quem é jovem e já está trabalhando na vinha, está certíssimo. quando nós formos mais velho e nos aposentarmos, nós vamos dedicar mais a esse trabalho que é tão gratificante. O que mais que nós aprendemos dessa lição? Temos que nos preocupar mais com o nosso progresso e não com o do outro. porque nós estamos acostumados a ver um cisco no olho do nosso vizinho, do nosso amigo e quando tem uma trave no nosso olho. A gente vê muito, apontamos o erro do outro, mas nós estamos cheios de erro. Então, essa também é uma avaliação. Porque nós vamos nos preocupar com o salário do outro, nós temos que nos preocupar com o nosso. Nós combinamos isso, nós vamos receber o justo. O justo. Então, é uma grande lição contra esse espírito de reclamação que muitos de nós ainda temos no dia a dia. Queixas contra o veneno da inveja. Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom. Então, quando nós vamos comparar as coisas entre o nosso grupo de trabalho, o egoísta sempre vê mal as graças de Deus em seus semejantes e as querem todas para si. Então, isso é um egoísmo. Mais uma lição que essa parábola que nos ensina tanto traz. E por que poucos são escolhidos? Porque ainda não estamos todos prontos preparados para encarar com seriedade esse trabalho na vinha. Ainda estamos mais ligados às nossas necessidades materiais, ao nosso pequeno círculo. Então, essa é a verdade. Então, nem todos são escolhidos porque não estamos ainda preparados. E o Evangelho realmente traz, ele cobra essa seriedade, essa maturidade espiritual para todos nós. E a quem cabe, então, recrutar os trabalhadores da última hora? Quem são os trabalhadores da última hora e como fazer este trabalho? Então, quem cabe recrutar é aquele que já foi tocado, é aquele que está num grupo, é aquele que está movimentando, aquele que está trabalhando na vinha, sozinho ou numa coletividade. Então, a esse cabe dar o exemplo e angariar mais auxiliares, mais trabalhadores que se contentem em receber este salário. Agora, o salário é gratificante porque é a felicidade, é a paz, é a tranquilidade de consciência. Então, quem são eles? São todos os que estão no nosso dia a dia, que estão convivendo conosco. E nós vamos angariar esses trabalhadores para a vinha? Nós já sabemos muito mais com o nosso exemplo, com a nossa dedicação ao trabalho do bem. Aí, nós vamos ser bem vistos e vamos ter auxiliares que queiram fazer a mesma tarefa que nós estamos fazendo. E como fazer esse trabalho? Existem N maneiras. Então, a missão dos espíritas e dos trabalhadores da última hora. Inde e pregai a palavra divina, mas pregai, nos diz o evangelho, pregai muito mais pelo exemplo. Então, eu acabei de dizer, é com o nosso exemplo, é espelhando em nós, se nós estivermos fazendo o bem, divulgando o bem, é que nós teremos mais trabalhadores para esta vinha. a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Então, nós temos que dar o exemplo como Cristo nos dedos. Levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Então, esse trabalho da vinha, às vezes, é ingrato para nós, porque nós vamos estar tentando mobilizar alguém e esse alguém vai desprezar. Por quê? Ele não está pronto, ele não foi tocado ainda no seu coração, na sua necessidade. Essa semente está caindo num solo infértil, nós sabemos disso. Não é uma terra boa, não é aquela que vai dar cem por um, é a terra ruim. Então, levai aos eruditos, que exigirão provas, e aos pequenos e simples que aceitarão. eu vou passar só um pedacinho final de uma entrevista do Haroldo, porque eu acho importante. Eu vou pegar lá no final, que é bem rapidinho, dois minutos. Que sem as últimas providências tomadas por esses trabalhadores da última hora, não haveria a mesma. Então, Jesus destaca que nos processos de espiritualização, tanto da terra como dos indivíduos, é preciso ficar atento ao momento final, ao momento da conclusão. Muito se perde nos últimos momentos. Às vezes, as criaturas desenvolvem um trabalho longo, de muitas vidas, mas não conseguem concluir, não conseguem dar o fechamento, não conseguem passar para a próxima fase, porque ficam desatentos ao momento de conclusão, de finalização, ao momento final, que muitas vezes é um momento doloroso, porque todo o trabalho da vinha se conclui no momento em que a uva é pisada no lagar. Assim também, muitas vezes, o trabalho longo e árduo só é concluído quando a criatura encontra o sofrimento e a dor, porque a dor e o sofrimento farão nela a conclusão de toda a uva. Por essa razão, não se estranhe de ver o mundo abraços com guerras, com corrupção, com desafios na política, na economia, no urbanismo, em todas as áreas. Estamos num momento muito especial em que a uva está sendo pisada com toda a força para que produza o vinho. Todo o trabalho dos missionários que nos precederam foram visando esse momento especial. É preciso, então, manter a confiança e, sob as forças da aprovação, dos desafios e da dor, entender que de nós sairá um líquido precioso a nossa espiritualização e a espiritualização do próprio mundo. É a mensagem central dessa parada. até o próximo episódio. Tem mais alguma coisa, mas eu acho que nós vamos encerrar aqui por conta do horário também. E ficou essa mensagem do Haroldo que veio valorizar essa última hora, que a gente, às vezes, não estava entendendo bem que o salário é dado também com muito boa vontade, o mesmo salário a quem está na última hora. Mas ele veio falar, frisar, da importância do momento final, fazendo essa comparação, que lá na vinha, esse trabalho, é claro, não poderia ser feito se não tivesse os antecessores, todas as etapas anteriores, mas é um momento também de grande importância. que nós possamos valorizar este momento de sofrimento, de dor, de aprendizado, que é o momento que a louva está sendo realmente esmagada para sair o líquido precioso do nosso crescimento espiritual, da nossa paz de consciência, da nossa tomada de consciência, sobre tudo para as nossas próximas ações, para o nosso dia de amanhã, para os momentos que vamos ter, não é? Porque o tempo é muito importante para nós, não é? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer.